Teu nome é? Douglas. Douglas e? Tatiana. Tatiana. Quem vai contar? A Tatiana? Como é que era antes da terapia do amor? Tudo destruído. Eu cheguei a ponto de querer a separação. Para ele estava tudo normal, mas para mim não estava. Vocês, então, quando você chegou, já eram casados? Sim. E você chegou querendo separar dele? Sim. Por quê? Traições, bebida, vício. Então, foi tudo acumulando, acumulando. Chegou um ponto em que eu estava querendo já o fim e foi a última porta que eu vim. Não aguentava mais? Não, não aguentava mais. E ele traiu muitas vezes? Duas vezes. Duas vezes. O que acontecia, Douglas? O que acontecia que você chegou a esse ponto? Tinha o vício. E aí, quando eu comecei a atrair ela, ela começou a ficar fria. Aí eu peguei... Foi onde eu... Você afastou mais ainda. Ainda tinha aquele escape. Ela se afastava. Aí veio a gravidez. Aí eu fiquei... Ficava com medo de chegar perto dela, de machucar. Porque eu cresci fora da igreja, não sabia de nada. E eu era... Sabia como agir no processo de gravidez? E, para me assustar mais ainda, era gêmeos. E, quando ela ficou grávida, eu estava desempregada. Aí é onde eu achei foi... Era traição e bebida. Quando você chegou a errar a primeira vez, você chegou a prometer para ela que iria mudar? Sim. Não mudava? Não, não conseguia. Por quê? Eu não tinha forças. Onde eu encontrei a força foi quando ela me chamou para vir para a terapia. Foi você que veio primeiro, então? Na verdade, a gente veio junto. Minha mãe já frequenta há muitos anos. E eu estava no mundo. Não queria saber de nada. Só que, quando chegou a esse ponto, foi quando eu decidi. Ou eu salvo o meu casamento, ou eu destruo tudo. Só que o que veio em mim foi o seguinte. Se eu destruir tudo agora, o que vai ser de mim e dos meus filhos? Então, eu procurei lutar. E, quando a gente chegou, a gente veio junto e o pastor falava, falava as coisas para ele, aí eu cutucava ele. Aí falava para mim, aí ele me cutucava. Aí ficava um cutucando o outro. Até que, com o tempo, a gente foi vendo que nós tínhamos que ver os nossos defeitos. Então, eu passei a começar a enxergar os meus defeitos e corrigi-los. Porque eu tinha muitos, mas eu não admitia. Eu achava que só ele tinha defeitos. Só ele tinha problemas. Você só queria apontar os erros dele. Só ele. E ele também os seus. Sim. E aí a gente começou a trabalhar junto. Eu vendo os meus defeitos e procurando me corrigir. Escutando a palavra, levando a direção que o pastor dava para frente, que Deus dava para frente. Fazendo tudo conforme o que ele mandava. E ele a mesma coisa. Ele foi vendo a minha mudança e automaticamente foi mudando. Então, conforme ele mudava, eu mudava também. Conforme eu mudava, ele mudava também. Então, foi um conduzindo o outro. Eu costumo dizer que a gente está casado há três anos agora. Porque são três anos que nós estamos frequentando a terapia. Nós não paramos com a terapia. O casamento melhorou 100%. Outro casamento. É outro casamento. Hoje não tem briga. Hoje a gente começa a discutir, começa a rir um da cara do outro. Brincar e acaba passando. A gente resolve tudo junto. Através da terapia, a gente conseguiu alcançar também a nossa empresa. Que a gente trabalha com brinquedos e eventos. Então, a gente trabalha junto também. Durante a semana, temos serviços separados. Ele trabalha no dele e no meu. E, aos finais de semana, a gente está junto. Então, quando você começou a dar atenção à tua vida amorosa, fazendo a terapia do amor, até na área financeira, houve mudança também? Também. Também. Houve mudança. Começou tudo na terapia. Foi mudando o casamento, pouco a pouco. O vício foi saindo, através da terapia também. Foi da noite para o dia. Não, foi da noite para o dia. Não foi fácil. Foi luta em cima de luta. Calúnias em cima de calúnias. Porque tem também. Da própria família, apontam. Então, foi muito difícil o começo. Mas, a gente decidiu lutar junto. E, quando a gente decidiu lutar, Deus trabalhou na nossa vida. Conseguiu curar o coração diante da traição dele? Consegui, consegui. Perdoou. Com certeza. Hoje, eu amo ele mais que tudo aqui. Deus em primeiro lugar. E ele aqui comigo. Meus filhos vão embora um dia, vão viver a vida deles. E ele vai ficar aqui comigo. Como é que está o casamento hoje? Totalmente restaurado. Hoje está mil maravilhas o casamento. Vale a pena fazer a terapia? Vale muito a pena. Não para mais não, tá? Não, não vou parar de jeito nenhum. Dá um beijão nela aí, na tua esposa. Dá um beijo legal, pô. Sucesso para vocês, tá? Como? Casamos esse ano. Casou esse ano? Casamos esse ano. Não eram casados até então? Não, até então, não. Certinho hoje, né? Ele decidiu. Correu atrás de tudo. Vamos, vamos, vamos. E casamos. Para quem estava aprontando, né? Pois é. Tomou juízo, né? Tomou juízo. Amém. Deus abençoe.